Muito bem, a Palavra de Deus é muito maravilhosa, ela é muito prática. A Palavra de Deus foi nos dada pelo Senhor Criador, Criador dos céus e da terra, o Criador do ser humano. Deus nos fez, Deus nos fez macho e fêmea, homem e mulher. Nos fez a sua imagem e semelhança, nos fez para vivermos em amor, para nos relacionarmos em amor, nos fez para termos uma vida bonita, saudável, feliz. Sim, quando Deus criou o homem, Deus o colocou num lugar tão maravilhoso chamado Éden ou paraíso. Éden é lugar de deleite, prazer. Deus não nos fez para as lágrimas, Deus não nos fez para o sofrimento, Deus não nos fez para a morte, Deus não nos fez para as enfermidades, Ele nos fez para viver eternamente e na sua presença. Ah, não tem vida melhor do que a vida na presença de Deus. Nada se compara a isso, nada se compara a esta vida maravilhosa na presença do nosso Deus. E Deus então trouxe para nós, através das Escrituras, princípios simples, princípios para serem seguidos, princípios para serem obedecidos e um deles é este, não ser fiador. O que é o fiador? Fiador é aquela pessoa que se responsabiliza pela dívida do outro. Ela se responsabiliza diante do credor, de que se aquele seu amigo, aquele seu parente, não pagar ao credor, ele pagará. Vamos ver o que Provérbios nos diz sobre isto. Provérbios capítulo 6, de 1 a 5, assim está escrito. Filho meu, se ficaste porfiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Forte esta palavra, não é verdade? Aqui o senhor está dizendo, olha, se já aconteceu, se você assinou lá um contrato como fiador do seu companheiro, fiador do seu irmão, se você assumiu esta responsabilidade de pagar a dívida dele, se ele não pagar, hum, você criou um laço para você. Você está preso, você está em um momento assim, vivendo algo que não é bom para você. Por quê? Bem, vamos ver que cada um de nós tem a sua família, tem as suas responsabilidades, tem o seu trabalho. No nosso trabalho honesto, é muito difícil a pessoa ficar rica com o seu trabalho. Ela vai ficar bem, ela vai poder ter sua casinha, suas coisas, mas ela vai ter o suficiente para si e para a sua descendência. Então, qualquer despesa extra, qualquer susto financeiro vai desestabilizar a família, vai trazer um grande prejuízo para a família. Então, a palavra está dizendo, se você ficou por fiador, seu amigo, seu irmão, disseram, ah, eu preciso comprar essa casa, ah, eu preciso fazer essa viagem, ah, eu preciso entrar nessa sociedade, ah, eu preciso desse empréstimo no banco, ah, eu preciso desse dinheiro, levantar essa empresa, seja o meu fiador. E na hora que a pessoa vem pedir, aí você realmente é o salvador, você é maravilhoso, você é um amigão, não tem ninguém igual você. Mas se acontece, de aquele amigo não pagar, hum, não é fácil, não é fácil. O credor virá cobrar de você. O credor virá tirar a sua cama debaixo de você. Tirar o que você tem no banco. Tirar o que você juntou com tanta dificuldade. Por isso, a palavra de Deus está dizendo, olha, se você já se comprometeu, se você já falou que vai ser fiador, não dê descanso aos seus olhos. Vai, importuna o teu companheiro, fala com ele, acorda e fala para ele, fala, olha, eu fui fiador, eu assinei, mas eu não pensei direito, eu não posso fazer isso. Hoje, graças a Deus, nós temos outros meios para uma pessoa alugar um imóvel. Até pouco tempo atrás, todos os imóveis alugados tinham de ter um fiador, ou dois fiadores, mais fiadores, pessoas que tinham bens e tinham um bom salário. Hoje, você pode alugar um imóvel pagando certa quantia. Para evitar exatamente isso. Por quê? Porque é muito desagradável. É muito triste a pessoa ter de pagar a dívida do outro. Porque muitas vezes, aquela dívida que se está pagando com tanto esforço, o outro foi um mau caráter. O outro gastou à toa. O outro jogou fora. O outro não teve responsabilidade. É muito raro pagar uma fiança, pagar como fiador, por alguém que foi certo, justo, honesto. Porque se a pessoa faz as coisas com seriedade, ela não vai dar prejuízo para os outros. Então, a palavra de Deus está nos dizendo, para que nós sejamos como alguém que ficou livre do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é aquele alçapão que é armado para pegar o passarinho. E nunca você vai ver aquele laço. Você vai ver apenas o alpiste, apenas as migalhas de pão, apenas as coisas boas que te atraem. Hoje a gente vê, por exemplo, um empréstimo no banco. O banco facilita tudo para que você pegue aquele empréstimo e você vai, ah, eu vou pegar esse empréstimo. E as pessoas hoje, elas vão pagando dívida com dívida. Tira um empréstimo para pagar uma conta. E tira mais empréstimo para pagar. E o banco não perdoa. E o banco só vai cobrando cada vez mais, só vai aumentando aquela dívida, torna-se uma bola de neve. Eu me lembro de certa irmã, ela veio conversar comigo, muito triste. Ela estava muito chateada com o que estava acontecendo com ela. Ela era uma sacoleira. Ou seja, ela comprava roupas em uma cidade, ela comprava em Petrópolis, as roupas de confecções para vender, vender de casa em casa. Só que, como sacoleira, nem todo mundo tem o dinheiro na hora. Nem todo mundo paga na hora. Mas lá na fábrica, lá na confecção, ela tem de pagar. Então, ela foi, pegou o ônibus, foi até Petrópolis, comprou, fez as compras, encheu ali aquelas sacolas enormes. E um moço do lado dela disse, você está de carro? Você vai para Belo Horizonte? Você está de carro? E ela disse, não, eu vou de ônibus. Ele, oh, eu vou para Belo Horizonte, eu estou de carro aqui, eu posso, você pode ir comigo? Ela disse, ah, que legal, eu aceito, sim, a gente divide a gasolina. E aquele homem, então, colocou no carro dele as roupas, as compras que ela havia feito. E na hora de sair, ele disse, olha, eu só vou ali descontar um cheque. Ele disse alguma coisa, eu vou fazer algo ali e já volto. Você me aguarda daqui 15 minutos, nós vamos sair para Belo Horizonte. E os 15 minutos passaram, 20, 30, uma hora, duas horas, e o homem não voltou. Nunca mais. E ela, então, pensou, eu fui roubada, o que eu vou fazer? Sabe o que ela fez? Ela comprou tudo de novo. Ela foi nas mesmas confecções, comprou tudo de novo. E agora? Agora aquilo que ela comprou por um preço era o dobro. E como sacoleira, as pessoas não pagavam ou parcelavam. E ela pegou com a giota para pagar os cheques que ela tinha deixado. Virou uma bola de neve a dívida dela. Por quê? Nós precisamos de pensar, de orar e de ter sabedoria. E nós sabemos que sabedoria com relação a finanças está profundamente ligada, estritamente ligada a essa questão da dívida. De ser fiador, de assumir uma dívida. Temos de pensar várias vezes antes, porque isso traz um estresse. Isso traz desgaste no casamento, desgaste nos relacionamentos. E a palavra de Deus diz, não, não, não. Assim como você vai dizer não para ser fiador, diga não para os empréstimos, diga não para as dívidas, diga não. Viva num padrão mais baixo, mas sem dívidas. Vamos orar? Quem sabe você está com uma dívida aí? Vamos orar para que Deus possa te abençoar e te dar o escape. Feche os seus olhos, curva sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Tu sabes, Senhor, as dificuldades em que eu estou. Tu sabes, Senhor, como eu tenho sofrido por causa de dívidas ou de ter aceito ser fiador de alguém. Senhor, eu te peço nesta hora a tua graça, a tua sabedoria, para que eu possa ser livre como o pássaro do laço do passarinheiro. Que eu possa ser livre, ajuda-me, dá-me a tua graça, dá-me a tua direção. Eu me entrego a ti para que o Senhor me guie, para que o Senhor me ensine. Eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida, eu te entrego tudo o que eu tenho e sou, para que o Senhor venha dirigir a minha vida na tua presença. Usa-me, unge-me, ensina-me, eu me entrego a ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. É isso aí. Esse assunto de finanças é muito sério, mas Deus é sábio e quer nos ensinar, quer ensinar a você. Aprenda com Ele. E te convido a estar conosco no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus, aqui na Rede Super. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.